Estamos de volta com o programa da comunidade, vamos dar aquela dica especial para você que fica com aquele calor infernal, aí vai lá para o ar-condicionado, aí sai. É assim, é aquela época em que o calor é absurdo e a gente dá graças a Deus por existir o ar-condicionado, né? E é assim, está em casa, está com o ar ligado, vai para o carro, liga o ar de novo, sai do carro, chega no trabalho, está todo suado e já mergulha direto naquele glu. E nesse troca, troca de temperatura é que vem a gripe. Por isso, lá em casa não pode faltar a família de produtos Viki. A massagem e o toque de Viki Vaporup aliviam os sintomas da gripe e resfriados já a partir de 5 minutos para uma recuperação muito mais rápida. Agora, se você que está aí do outro lado, está naquela correria do dia a dia, não se preocupe porque tem aqui, olha, o Viki Inalador, é esse aqui. O Viki Inalador é prático e também alivia a congestão nasal em 5 minutos. E para complementar a sua recuperação, nada melhor do que Viki Pirena. Viki Pirena alivia os sintomas da gripe para você dormir bem a noite toda. Cuide da sua família com o toque de carinho da família de produtos Viki para os sintomas da gripe. No norte, é Viki. 12 horas em ponto, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, uma ótima tarde para você. Olha só, gente, vamos trazer a denúncia da comunidade de hoje, né? A pessoa deve estar se coçando toda aí, perguntando, e aí, cadê o Bruno? Cadê a denúncia da comunidade de hoje? Hoje nós vamos trazer a denúncia lá da comunidade da Sharpe. A comunidade da Sharpe é um dos locais que mais sofrem com alagamentos quando chove. Inclusive, a gente traz muitas pessoas perdendo suas coisas, perdendo seus bens. A gente já trouxe, inclusive, pessoas que solicitaram a construção de pontes. Já foi construída uma ponte lá na Semif. A Semif já fez uma ponte lá na comunidade da Sharpe, só que tem uma outra parte que também está com problema em outra ponte. A gente sabe que o Manaus é entrecortada por Igarapé e fazer uma ponte numa extensão enorme de Igarapé não vai atender a comunidade toda. Tem que fazer outras pontes. E é isso que o Bruno vai trazer para a gente ao vivo lá da comunidade da Sharpe. Bruno, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a você que nos assiste por toda Manaus aqui no programa da comunidade. Nós falamos ao vivo aqui do Beco Circulação na comunidade da Sharpe e no Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus. A gente sabe que essa comunidade enfrenta sérios problemas de alagações. As casas, quando chovem, ficam totalmente alagadas. Você falou agora de uma ponte, Márcia, em cima dela que nós estamos aqui nesse exato momento. Vou pedir aqui para o Maurício mostrar aqui. Essa ponte, por debaixo dela é que passa o esgoto aqui da comunidade da Sharpe, Márcia. E aí é que está o problema. Quando chove, esse esgoto transborda e entra para a casa das pessoas. Nós, ainda agora, quando chegamos aqui ao acesso à comunidade, é muito difícil. Olha só, a gente está vendo essa escada aqui, né? Vamos mostrar aqui nas imagens de Maurício Martins, ao vivo. Essa escada, ela é totalmente arriscada, a descida dela. Ela é escorregadia, já houveram casos aqui de pessoas que caíram, se acidentaram. A gente pode agora ver aqui, ó, que a ponte, ela está aqui, ó, o bueiro, né? Está ali, ó. Vem dali, ó. Todo esgoto. A água da casa das pessoas vem para debaixo dessa ponte aqui. Ou seja, o problema quando chove é grande, Márcia. Nós vamos conhecer de perto algumas pessoas que passam por esse problema diariamente. A gente sabe que Manaus, como em todo o Brasil, tem a época de chuva, mas aqui não tem muito isso, não, né, Márcia? Aqui na cidade de Manaus o problema é grande. A gente vai entrar aqui na casa do Anderson e da Letícia. Vamos ter só um pouco de cuidado aqui para entrar na casa. É que existem muitas famílias, são centenas de famílias que passam por esse problema. Letícia mora aqui há mais ou menos 8 anos, certo, Letícia? Bom dia, boa tarde, já passou do meio-dia, né? Boa tarde a essa. Mora aqui nessa casa o Anderson e a Letícia com os dois filhos. Você, antes dos 8 anos, morava também com a sua mãe. O problema é que já procuraram a defesa civil? Boa tarde, fala um pouquinho para a gente sobre esse problema. Bom, a gente já procurou a defesa civil, só que a defesa civil é mesmo do que nada, porque é um transtorno, tu fica indo atrás, atrás, sendo que o problema está aqui e ninguém vem. Então a gente meio que deixou de mão. O problema é que a gente quer se expondo dessa maneira para mostrar para as autoridades a nossa situação. A gente, a maioria aqui é pobre, a gente paga todos os nossos impostos. Olha, eu não tenho condições de levantar a minha casa, entendeu? O que é que eu peço? A gente está cadastrado na SUAB, que a gente priorizasse essas pessoas que estão numa condição que nem eu, que eu não tenho condição de levantar, entendeu, a casa. Então é muito difícil estar se expondo dessa forma, numa situação difícil. Então a gente pede assim que os governantes, eles olhem um pouco pela gente, porque a gente não está aqui se mostrando para que as pessoas tenham pena da gente. Não, a gente está mostrando uma situação que é difícil na cidade de Manaus, entendeu? A maioria dos lugares é assim na cidade de Manaus. E a gente tem que olhar pela gente, porque a gente tem que sair desse lugar. Não tem como viver assim. A gente só quer o básico, saneamento básico, uma moradia boa para que a gente possa viver. É o básico, já está falando, é o básico. Como é que vive bem desse jeito? Não tem como viver bem desse jeito. Então é isso que a gente pede, que eles olhem um pouco pela gente, porque a gente tem direito em relação a uma casa boa. Olha só, antes de conversar aqui com o Anderson, eu vou pedir aqui para o Maurício que mostre. Vem aqui, rapidinho, antes da gente entrar aqui na casa deles também. A vizinhança, algumas pessoas já saíram por conta própria, já pagando do próprio bolso um aluguel ou algo assim. A gente está vendo aqui que quando chove, que quando chove fica desse jeito. alaga e causa, além das alagações, da perda de bens, o mosquito do Aedes aegypti, segundo informações aqui dos moradores, tem muito rato, ou seja, muitas doenças podem aí causar nas pessoas. Teve um caso aqui, segundo a moradora, de uma pessoa que teve a dengue hemorrágica e chegou a óbito. Isso é muito difícil. A gente vai entrar agora aqui na casa da Letícia, com licença. Vamos mostrar aqui a situação que fica, a situação que fica quando chove. Olha aqui, ó. Hoje, a noite mesmo choveu, né? Ainda pouco também choveu. Aqui, ó. Está meio escuro, mas dá para a gente mostrar aí nas imagens do Maurício. A situação é essa. Olha, Márcia, a gente está vendo aqui que alaga, né? Olha, tem que colocar aqui, ó, os móveis em cima de outros móveis para não perder. Olha aqui, a geladeira está em cima da cama. Olha aqui, ó. O fogão também está em cima da cama. Olha só. Isso tudo para não ter mais prejuízo, não é, Anderson? A gente vai conversar aqui com o Anderson, que é também um dos moradores aqui. Ele é o esposo da Letícia. É difícil? Positivo. Bom dia a todos. Olha, a situação aqui é difícil. Já chegou situações que já choveu duas vezes no dia, a gente acaba de limpar, aí chove de novo. É muito difícil, pessoal. Olha a situação que a gente está vivendo aqui. Olha, é muito difícil mesmo. Eu queria que vocês pudessem ajudar a gente aí. Olha, a gente não está sem objetos já, não tem mais cama. A gente está dormindo numa cama que cederam para a gente, entendeu? O tio dela conseguiu uma cama que cederam para a gente. E é muito difícil, pessoal. Olha, eu queria que vocês olhassem pela gente, não só por mim, como pelos meus vizinhos aqui. O pessoal daqui de trás, que não tem condições de construir uma ponte. Quando chove, alaga tudo, aí todo mundo fica ailhado, ninguém pode sair. As crianças ficam presas para ir para a escola. Não tem condições, gente. Não pode nem comprar nada, que está tudo alagado. Tem medo de a cobra pegar a gente. O dia desse pegaram um jacaré enorme aqui. Prenderam, chamaram os bombeiros, vieram pegar o jacaré. É muito difícil, olha, gente. Olha só, essa é a situação do Anderson e da Letícia, que já procuraram aí as autoridades competentes para solucionar o caso. Nós agora vamos... Obrigado, Letícia. Obrigado, Anderson, por nos receberem na sua casa. A gente mostrou aqui. Tem muitas pessoas que moram aqui. Vamos mostrar. Essas pessoas estão aí passando por isso. Senhora, por favor, chegue aqui. Dá para chegar até aqui? É difícil realmente, né, o que vocês passam aqui quase diariamente com a chuva. Eu queria que a senhora fizesse a sua reivindicação. Olha aí, a gente está vendo aqui, para chegar até aqui pode ter um caso difícil. É difícil. Com certeza. Não só a vida da Letícia com o Anderson aqui é difícil, como um de um todos, né? Todo mundo aqui fica preocupado. Começa a noite, uma hora da madrugada começou a chover muito. E a gente preocupado com ele e as crianças dele chorando aqui. Aqui, quando chove, ninguém pode sair. Hoje, meu esposo teve que passar pela lama para ir para o trabalho. As crianças não vão para a escola. Ninguém pode sair. E se sair, pega doenças, entendeu? Como tem muitas crianças aqui que estão fazendo acompanhamento na casinha por causa de problema da lama, que aqui você sabe que é muito lixo, muito coliforme fecais, mijo de rato. Tudo isso aglomera aqui e causa uma situação para as crianças. Então, é difícil. A gente procura as autoridades, pede a vocês que, por favor, olhem com carinho para cá. Procuram vir aqui perto, observar de perto, porque a gente fala uma coisa, mas quando você vem e você observa, já é uma outra coisa. A região daqui é uma situação que o barranco está desabando, está desabando, está caindo. E a gente pede que as autoridades venham ver essa situação. Muito obrigado pela sua reivindicação. Esse é o programa da comunidade ao vivo, direto aqui do bairro do Armando Mendes, na Charpe, na zona leste de Manaus. Nós agora vamos em outra casa aqui, saindo da casa do Anderson. São muitas crianças que moram aqui também na comunidade. Nós estamos ao vivo aqui na comunidade da Charpe. Essa é a ponte por onde passam as pessoas, por onde passa também o esgoto. Ou seja, é a convivência do esgoto com as pessoas. O que é difícil aqui também para moradora que já convive com esse problema. E já eles não se acostumam, né? Porque conviver com isso não é bom, né? A gente vai aqui na casa da nossa amiga ali, é aqui, né? É naquela outra, mas a gente vai conversar com ela. Você mora aqui há quanto tempo? Há nove anos. E sempre foi assim? Sempre foi assim, alagando tudo. Os moradores levantam os seus móveis e é todo o tempo assim. Tem muita gente que já perdeu o colchão, geladeira, cama, já perdeu um monte de coisa por causa disso. E a saúde? Também, as crianças ficam doentes, com diarreia, com vômito. Todo o tempo as crianças são doentes. E para a escola também, que é horrível para ir. É difícil conviver com isso? Muito difícil. Olha só, a gente já acabou de falar que eles já procuraram a defesa civil. Nos meses anteriores, a gente acompanhou aqui no programa da comunidade, também no Jornal em Tempo, em todos os nossos boletins. A difícil situação, os moradores aqui da comunidade da Charpe. Nos meses anteriores, as alagações foram imensas, que muitas famílias tiveram perda de muitos materiais, de muitos bens. E a gente vai agora aqui com o Maurício, em outra casa. Essa casa aqui dessa senhora, será que dá para a gente chegar lá, produção? Dá sim, né? Dá sim. Vamos lá. A gente está andando aqui, bom dia. Olha, a gente está andando aqui ao vivo, no programa da comunidade. Esse é o programa agora, que está mostrando a realidade das pessoas. Elas apenas falam que só querem o saneamento básico, querem aí os direitos que são das próprias pessoas. Nós vamos entrar aqui nessa casa agora, antes da gente devolver lá para a Marcia Lasmar. Mandar um abraço aí para a Nanda Moura, que está arrebentando aí no palco. Mas a gente vai entrar aqui e vai mostrar a realidade aqui dessa senhora. Como é que é o seu nome, minha senhora? Rapidinho. Rayane? Rayane. Rayane, você mora aqui há quanto tempo? Vai fazer mais de quatro anos que eu moro aqui, nesse lugar aqui com meu esposo, né? Porque meu esposo já morava aqui, né? Vai fazer dois anos morando aqui com ele, mas ele mora mais tempo aqui, né? Então aqui, quando chove, alaga tudo. Aqui, o meu banheiro aqui, onde a desse é desabouro. Só um minutinho, a gente está mostrando aqui, a gente, a casa, ela está simplesmente como se fosse um telhado de duas pontas, assim. Está realmente difícil, está meio complicado a situação aqui dentro. Como é que é? O que aconteceu aqui no exato momento em que você estava morando? Quando eu estava aqui no banheiro, fazendo as coisas, lavando roupa, né? Eu passei para lá, quando passou, estalou aqui, desabou essa parte aqui. Caiu eu, meu esposo e minha filha aqui, ó. Aí eu liguei para a Defesa Civil, mas eu não consegui, né? Entrei em contato, mas não consegui falar com ninguém. E meu esposo foi ajeitando devagarzinho, né? E agora cedeu aqui, essa parte aqui todinha, né? A gente está até com cuidado para não arriar mais, né? Porque está complicado aqui a nossa situação. De madrugada, estiveram 1h40 da madrugada, né? Eu fiquei acordada aqui fora, que estava cheio de água já aqui dentro, né? Aqui também, aqui o meu quarto também está um pouco arriado, essa parte aqui, né? E cedeu a minha casa. Pode ver aqui filmar do lado, ó. Cedeu tudinho, né? E está complicada aqui a nossa situação, né? Quando chove, a gente não dá para a gente sair daqui, né? Teve criança que já caiu, né? E ficou complicada a situação, né? Que vem olhar aqui por nós, né? Que nós estamos precisando de ajuda. Todos nós aqui, né? Que a situação é precária mesmo aqui. Quando alaga, alaga tudo. Tá certo. Então, muito obrigado. Essa é a situação dessa senhora que mora aqui com o esposo dela, mora aqui também com os outros filhos. E a gente encerra a nossa participação direto aqui do Beco Circulação na Comunidade da Charpe, aqui na Zona Leste de Manaus, o bairro do Armando Mendes. Eles querem saneamento, querem aí a estrutura para a comunidade, ajeitar a ponte que dá acesso à casa das pessoas. E é isso. A gente volta no estúdio, Márcia, mostrando a situação dos moradores aqui da Comunidade da Charpe, do Beco Circulação. Bruno Fonseca, para o agora. Muito obrigada, Bruno Fonseca. Nós mantivemos contato com a Prefeitura, porque aqui são vários problemas. Nós temos problemas aqui que a Semif que tem que responder, que é por causa das pontes. Temos problemas de atendimento a essas pessoas que sofrem com alangamento e que, portanto, é a defesa civil. E foi comunicado para a gente. A Secretaria de Comunicação da Prefeitura informou que vai manter essa denúncia, vai encaminhar essa denúncia para os órgãos responsáveis. E a gente vai trazer para você, que está aí do outro lado, esse acompanhamento da situação dessas famílias da Comunidade da Charpe. 12h13, é nessa hora que eu peço para o Ricardinho soltar a sirene. Solta a sirene, Ricardinho, porque a gente vai fazer a nossa ronda policial. Nessa quinta-feira, um suposto policial militar, ao tentar evitar um assalto, acabou matando dois bandidos e deixou um outro ferido. O caso aconteceu no Conjunto Manoa, zona norte da capital, na tela. De acordo com a polícia, os quatro suspeitos chegaram ao local por volta das sete horas da noite em um carro roubado. O grupo tentou assaltar um funcionário da vila que estava com o dinheiro dos aluguéis, quando o suposto policial militar sacou uma arma e atirou contra os criminosos. Dois deles morreram na hora. Um outro chegou a ser atingido, mas conseguiu escapar com a ajuda de um dos comparsas. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Informação que a gente traz aqui, essa informação é de gente que sabia que estava com o dinheiro e passou ali o bisu para os bandidos. Morreram dois, e aí um ainda está ferido e tem o outro e a polícia vai investigar o caso. Por falar em assalto, teve um assalto também a uma estudante de fisioterapia. Ela levou um tiro no rosto. O caso aconteceu durante um assalto no centro da cidade, próximo a uma faculdade. O Juscelio Paiva, você que está acompanhando as informações aqui do Agora, vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela. Juscelio. Pois é, Marcelo Asmai, infelizmente, aconteceu na noite desta quinta-feira. Esta área aqui do centro da capital, durante a noite, é considerada uma área bastante perigosa. E os assaltos ocorrem constantes, principalmente no momento em que os universitários, eles saem desta unidade aqui do curso de direito de uma faculdade particular aqui da capital. Só que a situação que aconteceu com a universitária Amanda Silvina foi a seguinte. Ela é estudante de outra unidade, da unidade do curso de fisioterapia. Ela voltava da aula e ia na casa de um familiar que fica aqui mesmo nesta rua, quando ela foi abordada por um assaltante neste ponto. O assaltante exigiu aí o celular, a bolsa e também os pertences pessoais. A vítima acabou ficando nervosa e gritou, pedindo socorro. Foi no momento que ele efetuou um disparo, que atingiu de cheio o rosto dela. A bala ainda resvalou e pegou aqui, olha, no portão desta garagem aqui, desta residência. A Amanda, ela foi atendida pelo SAMU e foi levada ao hospital e pronto-socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus, onde passou por uma cirurgia. E segundo o familiar dela, ela não corre risco de morte. E ela foi dar e bateu no braço dela. Quando bateu, ele passou a reagir e deu o tiro. Aí foi que pegou no rosto dela. E ela caiu bem ali e ficou bem. Mas está bem já, graças a Deus está ótimo, vai passar por uma cirurgia. A onda de assalto tem amedrontado os moradores aqui da Major Gabriel, no centro da capital. Segundo eles, vários moradores de rua ficam nessas imediações e cometem vários crimes aqui durante a noite, que a rua fica sem movimento. O caso aqui da Amanda foi registrado no 24º distrito integrado de polícia, mas até o momento a polícia civil não tem nenhuma informação sobre o criminoso. Mas continuem investigando o caso. Eles devem solicitar aqui as imagens das câmeras de segurança, né, para ir analisar, para tentar prender aí realmente esse assaltante que efetuou um disparo contra aí a estudante de fisioterapia. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Gisélio Paiva. Resvalou? Não. A bala atravessou a bochecha da estudante, que foi de um lado para o outro e acabou pegando no portão. A gente está vendo aí, graças a Deus, não era a hora dela. Foi de um lado ao outro, ela está bem. Graças a Deus. 12 e 17. O Gisélio Paiva também vai trazer informações para a gente sobre a prisão de Paulo Henrique de Souza Garcia, de 24 anos, por tráfico de drogas e associação para o tráfico. E ainda, corrupção de menores. 12 e 17. O Gisélio traz de novo outras informações para a gente na tela. Gisélio. O Paulo Henrique de Souza Garcia, de acordo com a Polícia Civil, é um dos líderes do tráfico de drogas no Grande Vitória, na zona leste aqui da capital. Ele foi preso ontem e com ele, uma adolescente de apenas 15 anos, que segundo a polícia, é a namorada do Paulo, além de um outro menor de 17 anos. Os adolescentes eram usados para vender drogas aqui na área. É os conhecidos aviõezinhos no mundo do tráfico. Com eles foram apreendidos todo esse material aqui, entre maconha, pasta base de cocaína, cocaína e também pedras de óxido. Foi uma ação que durou pouco mais de duas semanas. A polícia investigando, após denúncias, de que eles realizavam a venda de drogas aqui na área do Grande Vitória. Dinheiro e também celulares foram apreendidos com os suspeitos. Nós vamos conversar com o delegado Ricardo Cunha, que é o titular do 4º Distrito Integrado de Polícia e o responsável pela ação que terminou na prisão do Paulo, na apreensão dos dois adolescentes. Delegado, foi uma denúncia de que eles realmente atuam na venda de drogas aqui na área? É, exatamente. As denúncias iniciais apontavam apenas os dois adolescentes, como comercializando entorpecentes na área aqui do Grande Vitória. E as investigações apontaram que o Paulo é o líder desse pequeno grupo criminoso. O Paulo utilizava-se desses adolescentes para fazer a venda dessas entorpecentes nas vias públicas aqui da região. E a adolescente, inclusive, a namorada dele já atuava com ele. Ele falou há quanto tempo ele estaria mantendo relacionamento com essa menor, delegado? Ele fala que ela é mulher dele, né? Ela não é só uma namorada. Ele já se refere a ela como sua companheira. Ela, porém, nega. Ela disse que é apenas uma namorada que conheceu há poucos dias atrás, há duas semanas atrás. E ainda estamos averiguando a veracidade dessas informações. Agora o Paulo já tem uma extensa ficha na justiça. Ele já responde pelo crime de tráfico de drogas e também pelo crime de estupro, delegado. É. O Paulo já responde a três tráficos de drogas agora, né? Com esse nosso procedimento aqui do quarto DIP. É o terceiro tráfico de drogas que ele responde. E responde também a um estupro na justiça. Muito obrigado ao delegado Ricardo Cunha. E olha só, toda essa droga aqui foi encontrada na casa onde o Paulo morava. Inclusive, a polícia ainda apreendeu esse material aqui, olha, que era usado para a situação de preparar o entorpecente. O Paulo foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e também vai responder por corrupção de menores. E hoje mesmo ele deve seguir para audiência de custódia no Fora Enoque Reis. Se ele for realmente já autuado pelo crime, a justiça entender que ele deve seguir para o presídio. Ele deve ser encaminhado ao centro de detenção provisória masculino na BR-174. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. O padre Juscelio pegou o liquidificador quase que ele disse. Isso aqui não é para fazer vitamina não, viu, minha gente? Isso aqui é para poder fazer a mistura da droga lá que você está usando, com bicarbonato sótico, rejunte, pedaço de vidro, né? Aí depois a gente reclama que a droga não estraga, todo mundo estraga. Tudo é por causa da droga, digo mesmo e é verdade. Esse aí vai ser acusado por outro estupro. É esse desse agora que ele está dizendo que ele é marido da menina de 15 anos. Marido coisa nenhuma, é mais um estupro presumido aí. 12 horas e 21 minutos, olha essa notícia. Um homem matou a companheira e depois cometeu suicídio em frente à filha do casal de apenas 4 anos. O crime foi no Cidade de Deus, na zona norte da cidade, a destaque de polícia que a gente acompanha agora. Segundo vizinhos, o homem não aparecia em casa há pelo menos dois dias. E quando voltou, teve discussão com a companheira. A filha do casal presenciou tudo e foi ela quem pediu socorro a pessoas que passavam na rua. Quando a polícia chegou ao local, encontrou Oswaldo Ferreira enforcado com um cabo de uma rede. Já a esposa estava caída no chão, com um cinto no pescoço e vários hematomas pelo corpo. A mãe dela chegou aí, bateu aí, ninguém respondeu nada. A garotinha respondeu de lá que o pai dela tinha matado a mãe dela. A avó dela pediu a chave, ela foi lá, pegou a chave e foi. Para a polícia, o crime foi motivado pelo envolvimento de Oswaldo com drogas. Segundo a família de Priscila, ele tinha uma dívida de dois mil reais com traficantes e a companheira não aceitava. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. Viu? Droga! A desgraça da droga acabou com a família. E a criança de quatro anos vai ficar com essa lembrança para o resto da vida. Porque eu lembro de coisa com três anos, com dois anos, imagina com quatro anos. E a criança vai ficar com isso para o resto da vida. Olha só que desgraça que é o uso de entorpecentes e o tráfico de drogas. Viu? Ter pena de prisão perpétua para quem trafica drogas. Para não falar pena de morte, porque na Indonésia é pena de morte. Doze horas e vinte e dois minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos mudando de assunto, né? Assunto triste, assunto dramático. Mas o programa não é só espinho, o programa também é feito de flores. E é nessa hora que a gente traz uma dica para você que tem do outro lado. Tá ligado comigo? Então se liga comigo. Vem cá, vem. Gente, vê só. Vambora envelhecer com qualidade, hein? A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso é recomendável tomar cálcio já a partir dos 40. Mas preste atenção porque você não tem que tomar qualquer cálcio. Você tem que tomar calcitrã. Vamos olhar daí nesse depoimento. Eu tinha muitas dores na coluna, na lombar. E quando eu fui ao médico, ele disse que eu estava com osteoporose. Comecei a tomar calcitrã. Hoje estou bem disposta, não sinto mais dor nenhuma. Até voltei para a academia. Calcitrã é maravilhoso. Funciona mesmo. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo calcitrã MDK. Que além do cálcio e vitamina D, em magnésio e vitamina K2, com calcitrã você vai ficar osso duro na queda. A linha calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias de forma bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite, hein? Troca de farmácia, mas não troca de produto. Doze horas e vinte e quatro minutos, a gente vai para o rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai ter esse dia tão importante para quem tem conta do FGTS e começa hoje. Começam hoje os saques do FGTS e é destaque do próximo bloco. A gente volta já já. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti